Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tô toda maquiada. Eu acabei de chegar de lá da Letia Shop, aquela loja de perfumes que eu compro aqui em Maceió. Fui fazer um trabalhinho lá de divulgação e acabei fazendo uma makezinha por lá. Então, o que é que aconteceu? Quando cheguei em casa, eu digo, eu vou aproveitar que eu já estou maquiada, né, minha gente? Já vou gravar os vídeos dessa semana. Então, possivelmente, vocês vão me ver com a mesma cara, mesma roupa, mesma maquiagem no vídeo de quarta-feira e no vídeo de sábado. Mas bora lá! O vídeo de hoje eu quero dedicar à Laizinha, que é uma seguidora aqui do canal. Ela pediu que eu gravasse o vídeo dos perfumes que estão acabados e ou que estão acabando. E eu quis trazer mais uma informação. Quais desses perfumes eu compraria novamente? Vou começar com um que apareceu nos usados da semana, que é o L'Odyssey Pure. Esse daqui já acabou, só tem, acho que é essa gotinha. Eu acabei com esse perfume essa semana. Esse foi um presente que eu recebi do pessoal da Letia Shop. Eu acho que foi em algum aniversário meu ou em algum Natal, eu não lembro. Mas eles sempre me dão amostrinhas de perfume, miniaturas de perfumes. E esse daqui foi um que eu recebi deles. Com certeza, esse seria um que eu iria querer pra, sabe, pra ter novamente. E o Frasco Grande. Porque ele é um perfume fresco, que pode virar assinatura super fácil. Aquele perfume que você pode colocar no seu dia a dia, que não importa como você tá vestida, pra que ocasião você vai, ele vai ficar bom. É um perfume delicioso, gente. Delicioso. E o engraçado é que o outro que eu ia trazer é esse daqui, ó. O frasco é do mesmo jeito, parece uma gota de orvalho, tá vendo? E o mesmo nome. E sem miak, L'Odyssey Pure. E aqui também tem L'Odyssey Pure. Só não sei por que esse daqui tem um frasco branco. Mas ele só tem um restinho de nada aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Não sei se dá pra ver. Tem só um restinho de nada. Esse aqui tá acabando. E com certeza eu teria nos dois frascos. Esse é um perfume que eu amo de paixão. Uso pouco porque tem pouco, né, pra usar. Mas se eu pudesse, eu teria o Frasco Grande. Eu acho que de acabado só tem esse e talvez esse daqui, ó. Que tá... eu já considero acabado, gente. Que já tá lá no final. Que é o Dolce & Gabbana No. 3. Esse L'Empératriz. Que eu digo que é o cheiro do shampoo Garnier Fructis. É a mesma coisa. É isso, gente. É aquele cheiro que tem um toque cítrico, frutado, um leve floral. É um perfume que dá pra você usar também no dia a dia. Ele vai bem pra qualquer estação. Se bem que eu acho que ele combina muito mais com primavera e verão. Porque ele é bem fresco. Ele é bem frutado. Ele é bem gostoso. É um perfume bem cítrico. E com certeza eu teria mais um desse. Aliás, eu tenho mais um desse. Que deve estar mais ou menos por aqui. Deve ter mais uns 3 dedinhos ainda. Mas se acabar, com certeza esse é um dos que eu quero ter. Novamente. Porque apesar do cheiro parecer com o shampoo Garnier Fructis. Esse é um perfume que não incomoda. Sabe? É aquele perfume que você usa. E você fica super cheirosa. Fica bem tranquila. A fixação dele é boa. Não é ótima. É excelente. Mas é uma fixação boa. E é um que eu queria realmente ter novamente. Vamos para agora os que estão acabando. Tenho aqui esse decante no frasco do Misty All Rose and Roses. Esse daqui, minha gente. Com certeza. Um dos sonhos que eu tenho agora é ter o frasco completo. Esse daqui eu ganhei só o decante no frasco. Já usei horrores. E eu estou apaixonada. Ele tem alguma coisa que me lembra o Giacomo. Com mais alguma coisa talcada, rosada. Ele é simplesmente delicioso. É delicioso. É aquele perfume assim, elegante. Feminino. 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 Foi ótimo. Feminino. É romântico. Ele é incrível. É delicioso. Eu estou apaixonada. Com certeza esse teria novamente. Outro perfume que é assim, uma paixão. Mas esse eu não sei se eu teria novamente ele. Que é o Burberry Brit Rhythm. Por que eu não teria ele novamente? Porque eu já tenho o Danone Cielo. Que é o Maria. Que esse perfume é igual ao Burberry Brit. Então eu tenho um frasco do Maria que está cheio. Então possivelmente eu não ia precisar ter o Burberry Brit. Isso é quase um trava-língua. Burberry Brit Rhythm. Não ia precisar ter outro frasco dele. Porque o Maria já consegue fazer todo o trabalho. Que é um perfume à base de lavanda. Aquele perfume bem fresco. Você não dá nada nele. É um perfume bem leve. Gostoso. Bem atalcadinho. Tem gente que sente cheiro de sabão homo. Eu não sinto esse não, minha gente. Eu sinto bastante a lavanda. É uma lavanda bem atalcada, sabe? Bem gostoso. Você não dá nada nele. Nada. Nada. Mas o bicho é excelente. Campeão de elogio. Muito bom. Outro perfume que eu ganhei decante no frasco foi o Black Excess de Paco Rabanne. Esse é um perfume que eu digo que é mais gótico. Você sente o cheiro de rosas com patchouli. Sabe aquele perfume bem noturno, bem sexy e tal. Não sei se eu teria ele novamente. Não sei. Porque esse é um dos perfumes que eu acabo usando bem pouco. Porque eu acho que não combina muito com o meu estilo de vida. Assim. Ou com a minha personalidade. É delicioso esse perfume. Eu acho que vai super bem pra aquelas meninas que estão começando a sair. Sabe que... Amy. Estão começando a sair pra balada, pra show. Essas coisas. Então eu acho que é bem cara de menina jovem. Então assim. Ele não é muito a minha personalidade. Então por isso talvez eu não ia querer ter ele novamente. Vamos para outro. Que é... Que também já está quase acabando. Que é o meu Trezola Nui tradicional. Esse é um dos que ainda está um pouco mais cheio. Dos que estão acabando. Esse com certeza eu ia querer ter de novo, gente. Que delícia. Que delícia. Que perfume incrível. Que perfume mulherão. Sabe aquele perfume assim que... Uou. Que mulher é essa. Ai. Que perfume sexy. Delicioso. Esse meu é um frasquinho pequenininho. Acho que é de 30ml. Uso pouco também. E tirei aquela rosinha que ficava aqui, gente. Porque ficava incomodando, sabe. Ele está até bem sujinho. Tem até que limpar. Mas eu vou dizer a verdade. Entre ele e o Alapholi. Eu prefiro mil vezes o Alapholi. Mas esse daqui com certeza seria um que eu ia querer ter de novo. Aquele cheiro bem frutado, sabe. Que tem fruto com rosa, com patchouli também. Ele é muito sexy. Muito. Mais um que está quase no finalzinho meu. É o Far Away Infinity da Avon. Esse eu já tive, acho que, trocentos frascos, gente. Acaba eu pego o outro. Eu adoro esse perfume. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Esse perfume, assim, é... Sabe aquele perfume que é bom, bonito e barato? E, gente, você usa esse perfume. Todo mundo pergunta que perfume é esse que você está usando. É incrível. A projeção é incrível. A fixação é incrível. O cheiro dele eu acho delicioso. É um perfume que muita gente torce o nariz pelo fato de ser um perfume da Avon. Que acha que é um perfume que não tem qualidade. Eu discordo completamente. Porque eu acho que o Far Away Infinity é simplesmente, absurdamente delicioso. Então, esse daqui é mais um dos frascos que eu tive que estar acabando. E não será o último. Porque, com certeza, eu vou querer mais um. Agora, eu tenho mais três pra mostrar pra vocês. Um que também tá quase no finalzinho. Só tem isso aqui. É o Idol, da Lancome. E esse é um que eu não iria querer novamente. Também eu já tenho alguns contratipos dele. Tem o Idolized, da In The Box. Eu tenho o... Acho que é da Tera, que eu tenho. Também. Se não me engano, eu tenho o da Tera. O da Nuancielo eu já tive. Mas me compraram. Uma pessoa que gostou muito dele acabou comprando comigo. O meu da Nuancielo. Mas eu tenho alguns inspirados dele. Então, assim... Esse daqui eu não ia querer, não. Mas... É um perfume luminoso, alegre, gostoso. Delícia. Mas eu acho que os meus contratipos conseguem suprir. Então, eu não ia querer ter de novo. Agora, tem um que também decante no frasco. Esse eu gostei. Mas não sei se eu ia querer ter o frasco todo de novo. Que é o Soleil Cristal. Acho que é isso. Do La Vie Belle. Eu sinto cheiro de coco com alguma coisa salgada. Eu sinto alguma coisa salgada. Quase imagine como se você estivesse numa maresia. Tipo, numa praia. Você sente o cheiro de maresia. E tem alguém tomando água de coco. É isso. É cheiro de praia. É um cheiro bem mais praieiro. Do La Vie Belle. É gostoso. É delicioso. Porém, eu não sei se eu iria querer novamente. Um frasco grande. Não. Eu acho que essa quantidade pra mim. Já foi mais que o suficiente pra conhecer. E o último, mas não menos importante. É o... Como é o nome dele? Meu Deus do céu. Paris et Moi. Da Jafra. Esse perfume deu o que falar. Olha só. Tem, acho que... No máximo, três meses que esse perfume chegou aqui em casa. Minha gente. Tá indo embora. Esse perfume, ele é o seguinte. Ele é um perfume floral. É um perfume bem elegante. Eu acho ele... Cheiro de banho chique. É um perfume que... É muito marcante, gente. Muito marcante. Eu sinto um cheiro de frutas vermelhas aqui. Com rosa também. Ai, eu acho ele delicioso. E esse é um que eu iria querer novamente. Esse é delicioso, gente. Esse da Jafra vocês conseguem com a Ana Lemos. E o contato da Ana Lemos tá aqui no box de descrição, tá bom? Então, gente. Estes são os perfumes que acabaram. E ou que estão acabando. E quais foram os que eu compraria novamente ou não. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou agora dar uma paradinha pra gravar o próximo vídeo. Então, vocês vão me ver novamente com a mesma roupa, mesma cara, mesma maquiagem, mesmo tudo. Que eu vou aproveitar, né? Todo dia que eu consigo uma maquiagem decente pra aparecer pra vocês. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários quais são os perfumes que vocês estão acabando. Ou que vocês acabaram. E quais são os que vocês comprariam novamente ou não. Tá bom? Vou adorar saber. Cheiro no coração. Laizinha, muito obrigada pela dica. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.